Ademar é apicultor em Novo Biratã, município localizado a 480 quilômetros da capital. O negócio vem passando de geração em geração. O ofício foi ensinado pela família. Atualmente ele chega a produzir 60 quilos de mel por ano. A meta é chegar a 100 quilos nos próximos dois anos. A região permite fazer isso aí. É uma produtividade boa. E não se tem muita dificuldade de alcançar isso aí. Mas para aumentar a produção, ele sabe que a boa prática no campo é essencial, pois ela contribui para a qualidade do produto final que chega na mesa do consumidor. Tanto na produção como na garantia de venda, segurança de venda, segurança para o consumidor, a boa prática é essencial. Eles têm que primar pela qualidade do produto que está sendo oferecido. Com os apicultores da Associação de Sinop, constatou-se que 96%, se não me engano, das contaminações do mel acontecem depois dele ser tirado da colmeia. Ou seja, no caminho entre o apiário e o beneficiamento. Mato Grosso produz atualmente 420 toneladas de mel por ano. O objetivo é aumentar essa produção para 1 milhão de toneladas nos próximos dois anos. O estímulo para este desafio vem do incentivo do Estado e da capacitação dos apicultores. Através da adoção de manejo diferenciado, a gente vai estar buscando aumentar a média de produção que no Mato Grosso hoje é entre 13 e 15 quilos colmeia a ano, a gente quer passar a produção de em torno de 30 quilos colmeia a ano num prazo de dois anos. Uma meta que vai depender também da exploração do meio ambiente, através da sustentabilidade e da polinização agrícola. No Estado, apenas 3% da flora matogrossense é utilizada. E atualmente, de acordo com a Federação dos Apicultores do Estado, são 1.200 produtores. Uma produção considerada barata, pois a mão de obra é pequena. Dessas boas práticas da higiene e coisa e tal, para que o mel chegue ao consumidor em qualidade e também num preço que seja possível dele ser consumido.